Antigos mercados tradicionais são hoje um quadro dos novos tempos, onde as cores das frutas e legumes e o aprovoar dos vendedores partiam um lugar com a pintura moderna e o ruído comum dos espaços de restauração. O mercado de Campo de Orica abriu caminho a este novo conceito. Tentámos respeitar ao máximo a tradição, ou seja, mantivemos o novo conceito junto com o mercado tradicional. Nós tentamos puxar muito o mercado tradicional, através não só que os nossos restaurantes consumam no mercado tradicional dos produtos, bem como através de ações envolvendo ao máximo o mercado tradicional junto do nosso novo conceito de mercado. A verdade é que desde que nós inaugurámos este novo conceito, a faturação dos lojistas que já cá estavam presentes aumentou consideravelmente. A união entre antigo e moderno agrada a vendedores e visitantes. Agora é melhor. O mercado estava a ficar muito vazio e então havia ruas que já não tinha comerciantes nenhum. Esta ideia foi muito boa, vem para aqui muito turismo. Na verdade o que eu percebo aqui é que essa mudança é muito sutil. Você consegue aproveitar esse novo, mas sem perder o passado. Eu, pelo menos, sou a minha percepção. Gostei bastante. O conceito alargou-se há pouco mais de um ano também ao mercado da Ribeira, agora explorado pela revista Time Out. Os mercados centrais das cidades perderam bastante a sua função e havia que dar um novo destino a estes equipamentos municipais, normalmente sempre antigos, bonitos e em sítios privilegiados da cidade. Dentro das possibilidades realistas que havia para os antigos mercados, isto foi de longe a melhor solução possível. Nós continuamos a ter o mercado concentrado numa zona nobre e continuamos a ter todos os vendores no mesmo mercado, no seu mercado de sempre, mas ao mesmo tempo complementamos isso com uma oferta que os turistas querem, que os locais querem e que acaba por trazer pessoas também ao mercado tradicional. Vozes críticas há sempre a todos os projetos, isso não tenho dúvidas, é bom que assim seja. E quem visita, gosta. Não conhecia o mercado antigamente, só já vinimos porque sabíamos que havia esta oferta culinária e gostamos muito porque cada um pode comer o que deseja e é um espaço muito agradável. Também acho que é necessário a mistura destas coisas, também é bom para o turismo, para o pessoal conhecer as tradições e também ter algo mais moderno. O mercado municipal de Cascais foi dos últimos a adotar o conceito, o objetivo era atrair mais visitantes e preservar o comércio tradicional. A missão parece ter sido cumprida. Paralelamente a isso, e porque era um espaço que era visitado apenas às quartas e aos sábados, em que as pessoas e as lojas estavam a começar a definhar, era preciso trazer para este espaço uma nova energia. Foi então que decidimos fazer a renovação total do mercado, com a colocação do novo piso, com a cobertura também nova e trazer espaços-âncoras que funcionem todos os dias da semana. Não se perdeu a veia tradicional dos mercados antigos, ela mantém-se bem viva e cada vez são mais as pessoas que vêm não só aos novos espaços, como também às quartas e aos sábados temos tido muito mais público, as pessoas estão a pouco e pouco voltando a fazer compras aqui no mercado. Os vendedores estão ainda a adaptar-se, mas confiam na intenção da Câmara. Olha, eu gosto, acho que faz falta, precisamos é de mais clientes. Os eventos fazem falta, mas os clientes também. O espaço para mim é suficiente. Pronto, havia de haver um bocado mais de condições, mas acho que com o tempo tudo se fará, que eu acho que o objetivo da Câmara e dos responsáveis é inovar e ajudar-nos, não prejudicar-nos, acho eu. Bancas de vendedores de edital antigo misturam-se então com a sofisticação das novas tendas de restauração gourmet, um casamento feliz já consumado em Lisboa e Cascais e desde o dia 7 de julho também no mercado municipal de Algés, em Oeiras.